Olá, aluno! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de História, livro módulo 3. Hoje vamos falar sobre os trabalhos e seus direitos. Isso mesmo, aluno! Vamos lá! Ah, atualmente muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não compromete sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Isso aí! Mas para que isso acontecesse, aluno, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Observe a fotografia a seguir. Essa fotografia retrata uma luta, uma luta de trabalhadores fazendo manifestação na cidade de São Paulo do ano de 1915. Eles estavam lutando pelos seus direitos. Isso mesmo! No passado, o cotidiano da maioria dos trabalhadores era precário, muito precário, pois trabalhavam longas jornadas sem condições de segurança e higiene, além de receber baixos salários. Para tentar mudar essa situação, eles se uniram e lutaram para conquistar seus direitos, que garantissem uma vida melhor. Isso mesmo! Muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade, que existem hoje, foram conquistados principalmente por causa de mobilizações, como a retratada na fotografia. Por exemplo, a carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho é uma conquista para nós trabalhadores. Observe a carteira de trabalho de Geórgia. Olha aí os dados dela, tem aí o Ministério do Trabalho, o Emprego, tem a digital da Geórgia, certo? Essa imagem aí é a imagem de uma carteira de trabalho, tem os dados do funcionário. Observe, aluno, os dados. Agora, vamos responder juntos. Qual é o cargo de Geórgia? Você sabe? Você identificou na carteira de trabalho? É que ocupa o cargo de vendedora, é isso mesmo. E qual é o nome do empregador? Sem termoda confecções. Isso! De acordo com a lei, aluno, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho, que é um documento mostrado nas empresas. Quando a pessoa entra, ela já leva a carteira de trabalho para ser registrada. Esse documento foi criado no ano de 1943, por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, e garantiu diversos direitos aos trabalhadores. É importante você saber que existe a CLT, aluno. Você sabe o que significa CLT? São as leis trabalhistas. Aluno, a carteira de trabalho foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas, chamado Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Além da criação desse documento, a CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Veja agora algum desses direitos. Vamos lá! Por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, salário mínimo, pagamento de horas extras, descanso, o descanso semanal remunerado, licença maternidade, os direitos alunos. Os direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores registrados através da carteira e funciona até os dias atuais. E existe também a justiça social. A justiça social pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas, menos favorecida, promovendo maior igualdade e oportunidades. Certo? Outra questão importante, aluno, guarda-se aí na memória. A união e a cooperação entre os trabalhadores foram fundamentais para que eles conquistassem direitos ao longo dos anos. Juntos, os trabalhadores têm mais força para reivindicar transformações que contribuam para que alcance melhores condições de vida. Isso mesmo, aluno, hoje aprendemos sobre os trabalhadores e seus direitos. Agora você vai realizar sua atividade de casa aluno. No livro didático módulo 3, responda os exercícios da página 261. Combinado? E continuando, agora você vai realizar sua atividade de caligrafia. Em seu livro didático módulo 3, na página 8, você vai copiar no caderno de caligrafia o texto da introdução do nosso folclore. Certo? Combinado? Faça com capricho. Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero, aluno, que você tenha gostado. Grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!